O que é essa menina de espelho? A Tainara tinha que vir pra cá O que é essa menina de espelho? O que é essa menina? O que é essa menina? O que é essa menina? Oежде dos cantores Onde você vai cantar Você vai cantar quando ele cantar Porque daí você cantou pra morrer Por favor Ele já cantou Seu novo de neste livro é só E não, você vai cantar Por favor 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 A presença preta está confirmada.